A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? É mesmo as roupas que vestia estão estraçalhadas E o que resta da cabeça? É uma caveira e nada mais Parece não ter ossos partidos Como terá morrido? Foi bicho E não era um só Pois está escortejado Não há nada que possa ajudar a reconhecer o morto E o que faremos agora, seu Chico? Bom, acho que a primeira coisa que se deve fazer É enterrar o corpo como um cristão Que devia ser, né? Não vamos comunicar o fato à polícia? Se o Beto quiser isso, que faça Não vai adiantar que a polícia não venha enterrar aqui Se o homem está morto Então precisamos abrir uma cova para sepultar o morto Pode estar a fundo o suficiente para que os animais não venham a desenterrar o que resta desse infeliz É, mas peraí, Luiz A gente não pode enterrar ele assim, né? Assim como? Que nem um punhado de lixo E o que mais podemos fazer? Você sabe rezar, Luiz? O Pai Nosso Então vamos rezar Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Ô Luiz Onde fica o céu? E o que é o céu? O desconhecido para nós Jesus podia dizer Meu Pai Nós que nos tornamos irmãos em Cristo Dizemos Pai Nosso E Jesus sempre glorificou o Pai Vem a nós o vosso reino Ih, mas que reino é esse? De onde está? Foi Jesus quem disse Para não procurar em outras coisas o reino dos céus Porque está em nós Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Isso é uma entrega total Nós nos colocamos nas mãos do Criador Como Jesus quando na cruz disse Pai, cumpra-se a tua vontade O pão nosso de cada dia nos dai hoje Bom, isso Isso eu entendo A gente pede o pão, a comida Também isso, seu Chico Mas ainda foi Jesus quem disse Não só de pão vive o homem Estamos pedindo o pão do espírito Até mesmo os sofrimentos que chegam Podem nos ajudar Ser o pão para o crescimento espiritual Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido Isso é o mais difícil, seu Chico Não basta repetir essas palavras nem dizer Eu te perdoo O verdadeiro perdão é aquele que vem do coração Pai, ensinai-me a perdoar E não nos deixeis cair em tentação Com isso, isso eu entendo muito bem Que nós somos pecadores E estamos odiados de tentação Se até Cristo, que era Deus, foi tentado, seu Chico Por isso terminamos com o último pedido Mas livrai-nos do mal Amém É Mas Luiz Por que a gente diz amém? É o mesmo que dizer Assim seja É, tu tem razão, Luiz É a reza mais bonita do mundo Vamos rezar, Luiz Já rezamos, seu Chico E creio que nunca em minha vida fiz uma prece tão sincera como hoje Uma agora Pela primeira vez sinto que perdoei a mulher que me fez cometer tantas loucuras E isto me faz bem Sinto-me em paz com o mundo e com os homens Então, agora... Agora só nos resta dar sepultura para este desconhecido Mas sem um caixão Nem um pano para enrolar O homem é terra E volta para a terra O resto é vaidade Tá bom Pois vai cobrindo ele enquanto Quando pego dois pau E amarro para fazer uma coisa, né Luiz Fizeram bem inventar uma desculpa para nos afastarmos A de Lourdes ia ficar impressionada Só queríamos que tu soubesse Já que o homem morreu em tuas terras Não é ninguém que tenha trabalhado para mim Do contrário, já teria me avisado É isso mesmo É, mas o negócio é o seguinte A única coisa que a gente encontrou foi a patrona Deve ser do defunto Estava tirada para junto de um tronco caído Por um jeito, ele parou ali para descansar Deve ter entrado na mata e se perdido Quando foi vencido pelo sono, algum animal atacou Acho que foi assim mesmo que... Pode ver aí a espingarda É Tá carregado e nenhum cartucho foi disparado O terçado e a faca sem sinal de sangue E na patrona, hein? Não abrimos Se fores avisar a polícia Vejamos antes o que existe na patrona Vamos ver Alguns cartuchos Farinha Ah, aqui está O que foi que achou, compadre? Embalata com querosene, estopa e fósforo Então deve ser o cara que botou fogo na mata, né? Só pode ser E essa camisa, pelo tamanho O homem tinha o apelido de Luizão Pois ao contrário do agente da região, ele era alto e forte Com certeza que se vingada soa que lhe desse É, e de ter sido despedido pelo seu Leôncio Isso agora começa a formar sentido Tá claro Botou fogo na mata O vento ajudou as chamas e logo se alastraram, né? Ele ficou sem poder passar pra ir apanhar a canoa Que deve ter deixado escondida perto da garapé Aí quis dar a volta, né? E se perdeu Desesperado com o fogo que se alastrava Com medo de ser descoberto Quando perdeu o rumo Ficou mais nervoso ainda, né? Cansado de fugir Muitos animais da floresta foram sacrificados por ele Mas um animal vingou-se Não, não, Beto O animal defende-se ou ataca para matar a fome É a luta para sobreviver Uma onça, talvez, com fome, né? O que restou de carne, os aribus limparam, né? Os cachorros do mato roeram os ossos Se não tivéssemos enterrado, as formigas acabavam com tudo Bem, pra nós terminou Ô Luiz Sim Será que tu poderias ir levar isso ao barracão do seu Leôncio? Ô Beto, tu não pedes? Mandas? Poderia mandar um camarada qualquer, não sabe? Mas tu pode explicar como foi encontrado o corpo e tudo mais, né? Se não te importas, levarei isso amanhã Não demora a escurecer e quero voltar ao meu tapiri Tá certo, Luiz, tá certo, olha Deixe tudo isso na canoa e vamos subir um instante Eu creio que depois do que viram Deve estar precisando de uma bebida forte Será bom, será bom Bem, vamos tomar a bebida que o Beto está nos oferecendo E depois pegar a montaria e seguir a viagem Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Vieram entregar borracha? Não, a gente veio buscar mercadorias Encontrei seu Chico no caminho e mandei que ele amarrasse o acanô em minha embarcação que tem motor Ele propôs esforço de remato E eu tive companhia pra viagem Sua benção, pai Deus te abençoe, filha Como vai, Luiz? Bem, muito bem, obrigado E tu, Isabel? Tô bem E escuta, tens tido notícias do Rafa? Ainda ontem chegou uma carta É, ainda lutando muito, né? Mas animado Acho que vai passar de ano E o patrão dele já prometeu que vai dar lugar pra ele no escritório Aprendeu a escrever a máquina Tá sabendo lidar com aquelas coisas complicadas É, ele é inteligente Ele é muito esforçado E lá está a Andrea para animá-lo E a mãe, como é que vai, pai? Ah, tá boa de saúde Muito trabalho, né? Se queixando que tá com saudade de tu, Isabel Mas mandou dizer pra tu ficar aqui enquanto a comadre precisar Não, eu já não estou precisando, seu Chico Isabel já me ajudou bastante Mas agora eu tô de pé, me sentindo muito bem Se quiseres ir com o compadre, Isabel, vai arrumar tuas coisas Tá me mandando embora de noite? Que ideia, Isabel Tu sabes que esta casa é tua Eu gosto muito de ti E se a comadre deixasse, tu ficarias morando comigo Talvez depois que o molequinho tiver crescido E a mulher já não precisar de ajuda É, até lá eu creio que Isabel já estará casada E a comadre é quem irá ajudar a criar os netinhos Meu Deus, te ouça, compadre Já ouviu que as cartas que o Rafa escreve Bem, eu acho que logo que ele esteja ganhando o suficiente para alugar uma casa Botar comida na panela, ele vem buscá-la Mora de noite É isso mesmo É, e aí ela vai pra São Paulo Que eu nem conheço Uma longura que não tem tamanho E a gente não vai poder ver ela Ah, que isso, seu Chico Que hoje com os aviões em poucas horas estará lá Eu viajar naquele trem? Só se me levar é morto Tem medo do avião, seu Chico E não é de ter, homem Se Deus quisesse que o homem voasse, a gente nascia com asas Pois é, um dia, se Deus quiser, ainda vou experimentar voar de avião Nem que seja por aqui mesmo, né, nesses pequenininhos Isabel, quando tu casares E se eu estiver em condições O meu presente será de duas passagens de avião Assim o Rafa te levará pelos áreas É, Luiz Acho que está na hora da gente ir para casa, né E tu, Isabel Pega o que é teu e vamos embora É um instante só, pai Credo em coisa Então você era um vivente que estava lá no meio da mata, meu velho Tinha sido um vivente Que quando encontramos ele Era um esqueleto com um resto de carne nos ossos Nós enterramos ele com o maior respeito, né Então a oração ele teve antes da gente jogar a terra em rima Então, tu rezou, Chico? Pra falar a verdade, mulher Foi o Luiz que empuxou a reza, sabe Eu só acompanhei Então se o Luiz sabe rezar Que bom E ele? Quando disse Perdoar as nossas ofensas Olha, Zé, eu vi que ele estava com os olhos cheios da água Ele estava de pé do meu lado Mas eu acho que a arma dele estava de joelho Na humildade de um santo Gostaria de estar lá para ver isso Depois ele me falou Que estava em paz com os homens Com o mundo inteiro Acho que se a minha ou depois A mulher que largou dele voltasse Ele ia ser capaz de olhar para ela com pena E sem dizer uma palavra de ofensa, sabe E ia morar através com ela? Bom, isso não, né, Zé? Vamos Vamos falar no defunto Mas de novo, mulher? Oxe, então, vamos falar nele Será que era mesmo o Luizão? Bom, a gente achou que era Mas a minha ou Luiz vai levar a patrona e as armas dele Para o... para o seu Leôncio Seu Leôncio, talvez reconheça as coisas que o morto deixou, né? Fizeste bem me trazer esses objetos, Luiz Reconhece, então? É claro que reconheço Essa espingarga é muito antiga Me chamou a atenção quando o Luizão chegou aqui E quanto ao terçado Igual a muitos outros, me parece Sim, mas fui eu que vendi Como pode saber? Eu marco tudo que tenho no depósito E marcas que não saem com facilidade Tu compreendes? Se amanhã me roubam qualquer coisa E encontro ladrão Posso reconhecer o que me levou Vejo que tu és um cara que desconfia de toda a gente, hein? Desconfio, sim Como desconfiei de ti Quando vieste aquela manhã Para ajudar a apagar o fogo E logo que não eras um seringueiro, como disseste Nenhum caboclo desta região Vem me falar sem tocar na aba do chapéu E me tratar de senhor Tu não Chegaste dando ordens Eu sou respeitador Eu sei Mas tratei-te por tu E me respondeste da mesma forma É, realmente eu estou acostumado a fazer camaradagem com muita facilidade E não ligo muitas convenções sociais Mas agora tornei-me um caboclo Quero viver como tal, não? Jamais irás conseguir isso, moço Teu lugar não é no meio da mata Vivendo isolado num tapiri Gosto de viver assim Mas se queres mesmo ficar aqui Eu tenho uma proposta para te fazer Eu não vou abandonar o Beto Tolices Qualquer rapazinha em teu lugar tira mais borracha que tu Eu tenho uma proposta muito boa para te fazer Boa para quem? Para nós dois A Rádio Nacional apresentou Poronga, terçado e coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Eu tenho uma novela original de Amaral Gurgel